Música O Brasil deve colher neste ano uma safra recorde de soja, quase 125 milhões de toneladas. E você, sabe o que é preciso para ser bom de soja? A Dama é bom de soja, mas principalmente os agricultores brasileiros e o agricultor gaúcho é bom de soja. Para ser bom de soja, precisa ter orgulho de produzir soja, precisa ter boas práticas e precisa continuar com o bom trabalho que o agricultor vem fazendo ao longo dos anos. A Dama, este ano, está entrando com uma campanha nova, que é a campanha Bom de Soja, que ela fala basicamente, Elisa, sobre o orgulho de ser produtor de soja. Música O que a gente está fazendo na campanha é ressaltando este orgulho e trazendo depoimentos, relatos de alguns agricultores que são bons de soja para que eles possam demonstrar o que é que eles têm feito, quais são as dificuldades que eles enfrentam, mas quais são as boas práticas que eles também implementam para manter esse bom resultado. Música Para este ano, a gente tem um portfólio bem abrangente. O primeiro produto é o Pletora, que é um inseticida para controle de lagarta. A gente sabe que lagarta está se tornando um problema novamente para o agricultor e esse inseticida, que está em fase de registro, mas deve se concluir agora no primeiro semestre, ele vem a ajudar o agricultor no manejo de lagartas. O segundo produto que a gente está trazendo para a feira é o Cronos. É um fungicida já consagrado. O Cronos é um produto que está indo para a terceira safra agora. No consórcio antiferrugem, que é o da Embrapa, que é o principal meio de se apurar os resultados de um fungicida, o Cronos na safra 18-19 foi o líder de controle. Ou seja, isso traz uma segurança para o produtor, não só do que a Adama está falando, mas atestado por bons institutos de pesquisa que Cronos é o melhor fungicida do mercado. É um produto que tem uma tecnologia de formulação diferenciada, numa formulação líquida já com um protetor. Ele gera uma operação simplificada para o produtor, porque diminui mistura de tanque, ele não gera entupimento de vicos e, por consequência, isso tudo traz para ele mais produtividade. Na média do ano passado, Cronos trouxe 2,4 sacos a mais de produtividade para os agricultores. E isso é dinheiro no bolso do agricultor e o agricultor que é bom de soja tem que usar Cronos.